Existe o melhor cartão de memória para a Canon R7? No vídeo de hoje eu vou te falar algumas opções e qual é de fato o melhor para a Canon R7. Cartão de memória é uma coisa que às vezes as pessoas não se importam e que faz muita diferença na hora da sua gravação final. Gente, é meio óbvio, né? Se você compra uma câmera potente, você precisa comprar um cartão de memória compatível com isso. Se você comprar um cartão de memória simples, você pode ter alguns problemas na hora de gravar o seu vídeo e principalmente você pode corromper os seus arquivos e perder o seu trabalho. Imagina só, você está lá gravando o seu trabalho com um cliente, né? E aí você grava tudo, chega no final, o seu cartão corrompeu ou você perdeu algum arquivo, que é corrompeu no caso, né? Seu burro. Você corrompeu o arquivo ali e você não tem mais aquele arquivo. O que você vai fazer? Você vai chegar para o seu cliente e falar Olha, perdi tudo porque eu quis economizar um pouquinho. Não é nem um pouco legal fazer isso, sabe? Então você precisa se atentar em cartão de memória. Para a Canon R7, o mais indicado seria o V90. Ah, Rodrigo, mas o V90 é muito caro. De fato, é caro, mas existe um que é mais barato, que é o que eu estou utilizando e que eu estou gostando muito, eu vou te falar já já. Só que, se você compra uma Ferrari, cara, tu vai botar gasolina baratinha de qualquer posto? Não, você precisa ter uma qualidade boa ali para você conseguir extrair ao máximo. Então, junta um pouquinho na hora que você estiver pensando em comprar a Canon R7, junta um pouquinho para comprar o cartão de memória também. Hoje eu tenho algumas opções de cartão de memória aqui na minha case. Muito simples essa case aqui. Já tenho ela há muitos anos. E eu utilizo, assim, três cartões de memória na Canon R7. É pouco? Para mim não é. Para o meu estilo de criação de conteúdo aqui, não é nem um pouco. E assim, eu gosto bastante. O primeiro deles, que eu utilizei durante muito tempo, quando eu não tinha o V90 ainda, é esse daqui, que é o SanDisk Extreme Pro. Pô, coisa de blogueira, nada a ver. A opção mais barata seria o SanDisk Extreme, aquela douradinha, aquele douradinho padrão. Só que assim, ele vai funcionar, vai te entregar um resultado bom, mas não vai te entregar a melhor qualidade da sua câmera. Mas ele vai funcionar para um primeiro momento que você precisar ali. Já utilizei bastante ele na Canon R7. A segunda opção, que já é muito boa, é um pouquinho mais cara, mas já é muito boa, seria esse daqui que está na minha mão, que é o SanDisk Extreme Pro de 170 de velocidade. Eu utilizo, cara, somente cartão de 64 GB. Por que eu utilizo somente isso? É pouco? Depende. Para o meu tipo de trabalho, não é pouco. Para as coisas que eu faço aqui de criação de conteúdo, funciona perfeitamente. Em 4K 60, que é a qualidade máxima da Canon R7, eu consigo gravar até 23 minutos de arquivo, né? Com esse cartão de 64 GB aqui. Dependendo do trabalho que você estiver fazendo, cara, aí eu indico que você pegue um de 128. Mas assim, eu não indico que você passe de 128 para esses tipos de arquivos, de 4K 60 e tudo mais, porque se você tiver qualquer tipo de problema, o que é muito difícil se você estiver utilizando um V90, porém, existe a possibilidade, não é algo que eu vou falar, ó, não vai acontecer. Pode acontecer, porque é uma máquina, cara. Pode dar problema, qualquer coisa pode dar problema. Vai que, nunca aconteceu comigo, mas vai que, corrompe um arquivo seu, corrompe um cartão inteiro. É muito raro, eu estou falando, é muito raro, mas pode acontecer. Se isso acontecer, e você gravou várias coisas num cartão de 128, num cartão de 256, você vai perder um arquivo, um trabalho inteiro, um arquivo não, um trabalho inteiro. Então, eu indico que você vai reparticionando, seria a palavra certa, vai colocando em vários cartões ali, 64 ou 128, pra você não correr esse risco. O que é uma coisa muito boa na Canon R7, seria a opção de dois cartões de memória, que eu utilizo hoje. Quando eu estou fazendo uma gravação, eu gravo ao mesmo tempo nos dois cartões de memória. Então, se um corromper, o outro vai estar lá. Porque se os dois corromper, meu irmão vai tomar um banho de sal grosso, procura um pai de santo, procura um pastor, um padre, alguma coisa, porque tem algo errado. Os dois corromper, vai ser muito, muito, muito raro. Quando você for comprar um cartão de memória também, você precisa se atentar a algumas coisas. Existem muitos cartões de memória falsificados, que são muito iguais aos cartões de memória originais. Você precisa se atentar a isso, ver as avaliações. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos vendedores, que eu recomendo pra isso não acontecer. Mas fica muito ligado. Se você for comprar presencialmente, fica muito ligado nisso, porque é muito igual, e sempre tem alguém tentando passar perto. Se você for comprar um V90 da SanDisk, cara, é muito caro. De fato, R$800, R$900. Não sei o preço ao certo, quando você estiver assistindo esse vídeo. Porém, entretanto, a SanDisk, acabei de quebrar o meu, tô brincando. A Kingston também tem cartão. Esse daqui que eu comprei, V90 da Kingston. Ele tem 300 de velocidade. E ele é V90. O 3 é V90. Você vê até a diferença deles na parte de trás, né? Um, você pode ver aqui a diferença deles na parte de trás. O V90, que é esse daqui, ele tem mais ranhuras ali para a leitura. Então, ele tem mais capacidade de leitura. E esse V90 aqui, cara, ele é barato. Ele é muito barato. Eu paguei nele cerca de 300 e poucos reais por aí, que é o mesmo preço, se você for ver, de um SanDisk Extreme Pro, desse pretinho daqui, só que V90. E como você está vendo aí, na minha opinião, tem diferença. Logicamente, tem a compressão do YouTube. Se você... Ah, Rodrigo, não vi diferença. Observando assim, na frente do meu computador ali, durante a edição, eu percebi uma diferença. Por mais sutil que seja, existe. E dentro dessas três opções, como eu mesmo já coloquei, se você não tiver muita grana, vai no douradinho ali, vai te suprir durante um tempo, mas já vai pensando no outro. E se você já tiver com uma condição, cara, que esse daqui é, de fato, bem barato, um V90 bem barato e está funcionando perfeitamente para mim, já vai pensando nesse daqui, que é uma baita opção. Então, se eu fosse botar hoje, de fato, esse V90 aqui da Kingston é o melhor para a sua Canon R7. É uma baita câmera que você comprou, de fato, para ter uma qualidade incrível. E assim, ela grava em 7K, em 4K 24, ela grava em 7K e depois te entrega o resultado em 4K. Então, o V90, de fato, faz bastante diferença. Tem o link aqui na descrição para você comprar esses cartões de memória também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que é muito importante para mim. Eu sei que você curte esse tipo de conteúdo sobre a Canon R7. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo por aqui. E se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba Rodrigo Baião O. E eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho